Música Música De olhos de capela Música 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 Olha, agora está aqui o cara do barco clássico, né? O Zaneiro está sempre em Biden, mãe! Abertos! Gol! Empate! Falta um pro Dino, cara! É isso, tem que aproveitar o empate dos caras, né? Sua vitória interessa! O Pifa em forma, a bola volta, a bola volta na cara de pau, pau! Cortou o passe. Vai conduzindo a bola. No travessão, está em jogo! Um pouco mais e a bola tinha entrado, Vilani. Mas não pode parar de tentar o gol da vitória. Ainda mais se a defesa continuar dando brecha assim. Ele fechou muito bem o ângulo. Caio! Caio, do Pifa! Caraca! Vai dar o veneno! Espetacular! Espetacular, sim! Vilani, O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola é para passar frente! Olha, esse do melhor está muito bom! Ah não, vou rolar para trás para preparar É por dentro, sua motivação é elogiado, tá? E para o Betoriúdo Ela não foi falta Não, não acho que o jogador do Jardim foi na morte Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo Tranquilo a defesa Recy James Está em posição para cruzar O professor também? Eu sei sim Joga com muita força, mas faltou direcionar a bola O zagueiro está vendido Defendeu, a tensão está em jogo Olha o cruzamento para trás Mandou direto Desenegro estava nela Jorginho Defendeu o Desenegro Traorê Vão encaixando o contra-ataque Tem espaço, dá para descer Defesaça do goleiro Dá para partir GOOOOOOOL Jogo empatado A propensão é A propensão é A propensão é GOOOOOOOL Do Chelsea Joguinho GOOOOOOOL Jogão A propensão é Jogão 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 E aí a bola bloqueada entrega a bola passe ruim e recebe ravens e olha o gol defendeu atenção tá em jogo Ravens, defendeu na bola da viva, gol mais um pra conta, a um passo do título eles precisavam da vitória pra conquistar o título e tão vencendo com a autoridade, fazem um grande jogo, jogam de campeão e começa o jogo, o 4 a 2 Liso escapa na marcação pega o goleiro, pra um, pra um é, 4 a 2 o Chelsea passa mais tempo com a bola até aqui tem espaço, dá pra avançar segue o perigo parou quem tem pressa come cru e come quente, meu filho impedimento marcado, partiu antes dá pra ver que ele tá sentindo a lesão vai carregando e se carregando e se esfarelando em campo valeu a pressão, intercepta no ataque o torcedor da moral pro time, que pode começar uma reação nesse escanteio a chance é boa, vamos ver se eles aproveitam defesa tranquila a bola sai de lado, é arremesso errou feio com a cobrança, aperte a bola de graça atenção para o gol, que é o gol vai funcionar pra entender uma ponta do seu filho dele, 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 que é trick na conta dele, ele tá impossível e aí o jogo tá indo de bem, passou tudo o que quis pela montação aí, que o pai, o velho ficou de frente pro crime e o desperdiçou e aí e aí Fuga yum e aí e aí e aí k e aí e aí a gente Quase, hein? Quase que vem do gol Bateu, hein? De goleiro! Vai bem o goleiro, defende! Bola direto, viaja pra área Meu Deus, mano, o privamento é isso, cara Jorginho, dá pra sair o contra-ataque Opa, carrinho imprudente, falta dura Firme a cobrança A posse agora é deles Mais o goleiro, que ponte Bateu, vem o escandela na área Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda tá viva Nossa Jorginho A posse da bola muda de nono Tem espaço, pode vir o contra-ataque Perde a posse, mata o contra-ataque A defesa recomeça, para o árbitro, volta para o Barcelona Avertz Timo Werner Zagueirão sem pai nem mãe Atenção, olha o gol Embarca o contra-ataque Hahahaha Não, não faça assim E ele tenha percebido que é enorme Que geral Atenção, olha o gol Atenção, olha o gol Necesse o Millionen Jorginho Atenção Lícula